Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou a Saga e hoje eu tô com o meu primo, que é o Israel Gamer! E eu tô com medo porque... Ai, a escova desse bicho! Eu também! A escova desse bicho, parece que ele colocou dente! Eu sou Israel Gamer, tem muito furo nesse negócio! É, então vamos começar, gente, senão ele vai arrancar todos os nossos dentes, a gente vai ficar manguelinho, igual a gente na vida real! Cadê você? Aqui, a chave! Olha você! Israel, vai, abre aí pra mim! Aí, abri! 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 Vai, você tem que abrir! Pra mim não é! Ah, você tem que pegar a chave e abrir! Cadê a chave? Não abre pra você! Só abre pra pessoa que abriu! Agora a gente vai ter que escapar desse bicho! Checkpoint! Ah, cai! Ui! Ui! Consegui! Não tá querendo ir pra mim! Morri! Morri de primeira! Aqui, tô conseguindo! Pulei sem parar! Eu morri de primeira, gente! Não morri! Israel, me espera, tá bom? Tá bom! Claro que eu não fui, que eu sou seu primo! É, né? Eu sou o mais velho! Sim! Ui! Não, sou seu irmão, o jogo! Ui! É! O jogo sou seu irmão! Gente, como que a gente vai? Aqui! Ah! Abri! Agora a gente vai ter que ir no fio pintar! Aham! Gente, cuida disso daí! Parece uma corda! Vamos! Aham! E escove o seu dente, se não... Israel, me espera, por favor! Deixa eu dar uma dica pra eles! Escove o seu dente sempre, galera! É! Se não, ele vai pegar você, você vai ficar banheiro! É! Ele é melhor do que eu! Aham! Olha esse dente! Aleluia que eu tô chegando! É! Aleluia! Ajudei! Ui! Meu pai do Senhor! Ai, ai, ai! Ui! Não quero tomar mais! Morreu! Agora eu só tava de brincadeira, tá bom, galera? Agora eu tô de verdade, eu tô com medo! Tava só de brincadeira! Consegui passar! Israel, eu vou te esperar aqui! Sofia, Sofia! Sofia! Cheguei! O dente estava aí, achar nós aqui! É! Me protege, Zé! O dente está vindo! Ui! 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 Ah! Não, não! O peito do Senhor! O peito do Senhor! Jesus amado! É o dente! Jesus amado! É o dente! É o dente com o olho de E.T. Ah! Sofia, me ajuda, por favor! Achei a seta! Achei a seta! Ok, me segue! Ibi, bi, 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 bi! Ah, eu consegui! É! Dá porque eu te ajudei, né? É! Bate a cara no tubo! Ah, tá! Eu fiz isso! Ah, que é mais fácil! É moleza! Agora eu vou ter que... Ui, morri! Morri, tudo bem! É uma coisa de lube, isso! Ai, gente, eu tô com medo! Outro dia eu sentava... Ui! Passei! É? Isso é mais fácil! Ui! Sofia! Você morre de primeira! Tô conseguindo, eu acho! Ui! Tô conseguindo, eu acho! Ui! Tô conseguindo! Ui! Cuidado! Choque! Choquinho! Vou tomar choquinho, não! Tomei choquinho! Você tá esperando! Tomei choquinho, Sofia! Isso é feito! Consegui! Não, passei! Consegui passar! Tomei choquinho! Agora, gente... Agora que é meu, a minha cabeça! Ui! Juica! Juica! Vai comer o meu, tu pede! Isso, consegui! Agora que é bom, meu pescoço! Agora isso daqui é difícil! Sofia, me espera! Então, eu já passei de dor! Hã? É muito difícil! Ui! Tá! Ui! Tá! Ui! Tá! Ui! Eu passei! Passei! Ah, pra zoar é difícil! Eu tô te esperando aqui, tá bom? Pra zoar é mais fácil! É! Cuidado! Menino! Senão, o dente vai te pegar embaixo! Isso! Ah, pra zoar é fácil! Eu sou o levador! Aí, aí! Espera! Ah! Se eu cair, eu posso te jogar! Mas tu caiu! Tu caiu! Hã? Tu caiu! Que é isso, menina? Só subiu muito rápido! Menina, menina, pode voar! Ih, 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 ih! Você tá voando! Ih, 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 ih! Morri. Pulei. 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 Consegui. É aqui. Pegar o chão. O chão é lava. Cuidado com o chão é lava lá. Pronto. Aê. Tô deitado no kart. Ui, eu tô deitado. Eu tô dormindo. Já tá eu. Vai. Vai, kart. Cuidado, capota. Agora eu os guarda com o negócio. Faz o quê? Eu tô andando de boa. Ah, não faz nada, não. É que é difícil. Se você pisar, já era. Não. Também é outra surpresa. Achei de surpresa aqui. Gente, eu tô... Já passei de primeira. Aí, agora eu passei por lá. Já morri. Passei. Com o abenço. Gisele, eu tô te esperando aqui. Acho que é só andando. Ah, só andando. É, eu passei só andando. Agora eu vou. Aqui. Aqui é o lugar de corre. Ah, isso é mais difícil. Eu não consigo. Agora vai. Tinha, não diga. Ui. Ui. Tocou assim. Ah, tá assim. É útil. Eu quero conseguir. Part. Então, galerinha. Vamos aqui que eu consegui já. Oh, galerinha. Consegui, galerinha. Agora vamos, gente. Agora vamos apertar as alavanca. Aqui é a alavanca. Alavanca. Uma alavanca eu já achei. Agora eu vou achar outra alavanca. Aí outra. E ó. E ó. Viu? 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 Agora ali outra. Isto. Isto. Agora vamos lá, gente. Gente, eu não consegui. Gente, eu não consegui. Gente, gente. Eu não consegui, gente. Não, não. Aqui, aqui, aqui. Aí. É aqui, gente. Vamos lá, Lucantin. Seguindo. Agora foi. Agora foi. Vamos. Agora foi. Mas que que é isso? Ah, meu pai de cima. Ele vai comer até da gente, né? Corre. 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 Ele vai me pegar, gente. Corre. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar, gente. Consegui. Então, galerinha. No YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.